Música 144, 145, 146, 147 Escuta, chaste O que você está fazendo? Estou contando quantos passos posso dar Brincando de saci sem pôr um pé no chão E já faz 700 anos que eu não ponho Esta bagaça no chão Não vai demorar muito pra você pôr Isso é uma boa mentira Eu aposto 100 pinhas Que não Mas é que não vale empurrar Eu não sabia que não vale empurrar Hoje devia imaginar que não vale Te dou outra chance Olha só Ai, o cabo Me paga Também não vale assustar Então o que é que vale? Só vale mesmo espiar Só mais uma oportunidade cheia, Chinado Vamos ver Um, um, um Agora você já perdeu, chá Aurei, por que que eu perdi? Porque está com os dois pés a um no chão E vai Aurei Aurei Foi sem querer, querer Foi sem querer, querer Mas você me chutou Foi por culpa da Chiquinha que vem com Merdas Ah, você que faz merdas Isso sim Veja que Você estava assim, sa Que maravilha Preciso dar saltos grandes Olha só Vive Mas eu sei que eles estão dando grandes assim, ó Por que? Outra vez foi sem querer, querer Fiz Foi sem querer, querer Mas você arrebentou os meus pés Isso pode acabar dando uma embolia cerebral Bom, sim E por culpa, susa O grubi Olha, chá Suice Tem que brincar levantando Alto Desse jeito E agora? Ele vai ter um derrame cerebral Olha ele Foi sem querer, querer Foi sem querer, querer Mas você está sempre Me fodendo Kiko, não se irrite Me irrita, susa Assina o nome, sa Eu vou te mostrar como estou pulando grande alto Cuidado Pra não tropeçar Vou achar Chulice Não, chulice Não, chulice Não, chulice Não, chulice Não, chulice Não, chulice Coisas que eu acabei de comprar Foi sem querer, querer Foi sem querer, querer Pois veja só o que fecha Chulice Veja só Agora quem vai comer isso? Eu Me dá aqui, isso é meu Dona Clotilde, pode deixar Não me custa nada Beijões Balões Ele está bêbado Carinha Bom dia Pernas de Dona Florinda O quê? Vamos, tesouro Não se junte a essa talha Se estalha, talha Por que lhe bateram? Eu sei lá Não vai te dar azar ficar aí com uma bruxa? Que bosta, hein? Da próxima vez Vai ver só Por que não agora mesmo? Se eu fosse a mãe desta menina Pois eu não seria o pai Que bosta Muito obrigada por ter me ajudado a carregar essa cesta O agradecimento que você recebe Por carregar as porcarias Da bruxa do 71 Chiquinha Quantas vezes lhe disse que a Dona Clotilde não é nenhuma bruxa? E todas as pessoas que tem coração São obrigadas a fazer um favor aos seus semelhantes E o seu pai é muito semelhante à bruxa Adivinha o que acontece Toma! O que você tá vendo? Por que será que a Dona Florinda e a bruxa do 71 perseguem tanto o senhor? E eu sei lá Prometi não tornar a casar nunca E o que eu prometo? Simpaticão Por que deixei que te chame de simpaticão? Eu ainda não consegui que me chame de amoleco E que história é aquela de casamento? Quem, eu? Sim Bom, eu tava dizendo que eu vou me casar o mais breve possível Os passarinhos dançam a ribete Com licença, que eu não gosto de segurar vela Eu não me zango quando a Chiquinha me chama de bruxa Eu sei que ela não passa de uma trouxa E o que ela está precisando é de uma bruxa do 71 Precisa de uma mulher que a vigie Pra vigiar a Chiquinha Eu teria que me casar com a Ariana Grande Olha, o outro dia eu a levei pra ver um novo clipe da Ariana Grande Esse que tem muitos tremores de bunda Exatamente Que quando começou a tremer, eu gritei Chiquinha, bagulho É o costume Por que não me disse que ia assistir? Eu ficaria de vício Em sua companhia Cada vez que tremia As mulheres abraçavam os seus namorados Como disse? Eu estou te convidando pra ver esse filme desabraço O clipe da Ariana Grande Te convido Eu já vi Que bosta, hein? E quem estava junto? Minha sobrinha E do outro lado, o senhor Esse filme até que não me impressionou nada Me impressionou mais o senhor que estava ao lado Que bosta Era tão feio, coitado Puxa, como eu adoro os homens feios Você gosta dos homens feios? Me fascinam Tenho que ir com licença, sim Dá vontade, tchau Oi Olá Quero que me responda uma pergunta, mas com toda a sinceridade Ah, eu sou feio? Não Eu não sou feio? Não Até parece um artista de cinema Sim, a Chita Eu disse que eu sou feio? Eu quero que me diga que eu sou feio Cis Parece um chimpanzé reumático Que bosta Um coiote Grande Filhote de Aaaaaaah Me fudi Eu queria que me achasse feio Mas não tanto Mandou falar, eu falei Kiko, sabe onde está o chá? Chalece Chalece Sabe muito bem que eu não me misturo com a talha Você tem medo do chá? Chalece Porque sabe que ganha de você nas brigas É o chalece Não se lembra do outro dia que te socou o nariz e até tirou o sãs Não foi ele quem me deu o soco E eu que dei uma narigada na mão dele É que o Chagz não brigou limpo O que foi que ele fez? Se sujou todo com o meu sãs Cê quer dizer que ele ganha de você Ah Nada a ver irmão Eu queria que ele estivesse aqui agora Pra que visse como rei chole de pancadas Quem? O Chagz é meu joguei Você tava aí, eu vou emprestar minha bola pra você brincar Pegava Não queria que o chá Estivesse aqui pra enche-lo de pancadas? Eu só que burro Cara Agora Cê tá fundido! Não! É melhor com o tijolo! Para já com isso, chá! Percebe o que ia fazer? Ia quebrar o tijolo na testa dele! Papai, mas um tijolo não custa tanto! Vai embora daqui! Sim! Mas eu não queria quebrar o tijolo! Eu só queria mesmo quebrar a cabeça dele! Isso está errado! Mas não fique bravo! Fora daqui! Fora! 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 E agora o que aconteceu? Ele me bateu com o tijolo! Eu posso explicar! Eu tenho... Ô burrice! Tijolo! Que gosto, hein? É a senhora Dona Clotilde? Por acaso eu não tenho uma tesoura de jardineiro para me emprestar? Sim! Por acaso eu não tenho uma tesoura de jardineiro para me emprestar? Não! Nada! Tesoura! Tesoura! Ah, não se preocupe! Vinho! Você não tem culpa de ter quebrado a vassoura! Isso eu sei, mas é... Seu Madruga! Lembra que o senhor disse que os meninos bons devem fazer favores para os outros? Claro que sim! Pois acaba de fazer um favor para Chicoinha! E qual foi o favor? Por favor que desse umas vassouradas no Kiko! Tinha que ser um chachurece! Depois o chachurece também fez um favor para o Kiko! E que favor foi esse? Quando o chave estava batendo nele e batendo, o Kiko lhe pediu que, por favor, parasse de bater! Que bosta, hein? Então, atacando com arma branca! Não é branca, é sufa! Deixar o fora daqui! X! Isso é o mesmo que apunhalar um santinho! Este assunto resolvo eu! Ele me saqueou de novo! Permita-me, seu Madruga! Agora sim, tesouro! Não se junte a essa talha! Se estalharalha! E da próxima vez, vá dar vassouradas na sua avó! A sua avózinha se limpa com vassoura? Adivinha o que acontece! Toma! Como vai? Bem! Agora há pouco a vi cuidando das plantas, mas quando sair não a vi mais! É que fui a outro lugar ver se conseguiu uma tesoura de jardineiro! Como adivinhou? Sempre adivinha os pensamentos, as pessoas que nascem uma para a outra! Mas que bonzinho! Ainda não me respondeu sobre o convite que fiz para ir ao cinema para ver o clipe da Ariana Grande! E o que isso que eu já vi? Há outros filmes! Faço questão que você decida qual quer assistir! Prefiro que o senhor decida! Pra mim tanto faz! A única coisa que eu quero é ter a oportunidade de estreitar entre as minhas mãos esta mãozinha branca, pequena e delicada! É que eu tenho apenas 8 anos! Gostem! 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 Fora! 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 Gloria, você não sabe que tipo de vizinhos vai ter aqui! Orça, o que acha de eu ir buscar o jornal pra ver aque cinema vamos? Fala sério? Claro! Não demoro! Tchau, tchau.